Boa noite, dia 30 de março de 2023. Este é o 70º programa do Conexão Armênia. E como nós sempre gostamos de trazer um conteúdo diversificado para vocês, o programa de hoje vai levar por um tour numa região chamada Javark, que hoje faz parte da Geórgia, mas desde o terceiro século antes de Cristo era uma região da Armênia Maior. Teremos muito assunto interessante e desconhecido para você. Então, para abrir este programa, nada melhor do que mostrar para vocês um videoclipe que começa nessa região. Este cantor armênio é muito famoso e a música de hoje dele fala que o povo de Javark, que é o nome da região, sabe se divertir. Vejam este forte maravilhoso no topo da montanha, onde é feito este videoclipe. Com vocês, Grigori Essayan, Javarkzin Kefkani. Javarkzin Kefkani. Música 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 Maravilhoso Os armênios habitaram essas montanhas por milênios Então agora está na hora de você conhecer um pouquinho Mas o que a gente tem esta semana? Estamos nos aproximando da Semana Santa Hoje, quinta-feira, antecede o final de semana do Domingo de Ramos Que para os cristãos de todo mundo é uma data muito importante Simboliza o dia que Jesus chegou em Jerusalém e foi recebido pelas crianças Para todos os armênios é um dia de ir à missa impreterivelmente Após a Santa Missa, todas as pessoas levam para sua casa um galho de oliveira, bento, naquela missa Mas a Igreja Armênia possui uma cerimônia muito especial no Domingo de Ramos Que poucas pessoas conhecem, inclusive dentro da colônia Armênia Existe uma cerimônia curtinha, de meia hora, que é sempre proferida no Domingo de Ramos Logo após a Santa Missa, que acaba meio dia e meio, chamada Tiran Patsik É uma cerimônia de abertura de portas Porque lá o padre ou o bispo, quem tiver responsável naquele dia por rezar a missa Se ajoelha no altar e após diversos cânticos e orações Ele faz um barulho como se ele estivesse batendo na porta dos céus E ele pede a Deus que abra as portas para si Na nossa Igreja São Jorge, aqui em São Paulo, nós temos um dizer no teto Que diz Peçam e eu lhes darei Então, exatamente, esse é o símbolo deste dia É o símbolo desta missa Uma dica que eu dou para as minhas amigas quando vão a esta missa Elas têm direito a três pedidos Então, cada vez que o bispo, tum, 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 bater na porta e cantar Deus, abra a porta Você vai fazer um pedido E posso dizer para vocês que é batata Não tem um pedido que eu tenha feito nessa missa que não tenha se realizado Ela passará também online pelo Facebook da Igreja Apostólica Armênia de São Jorge Se você digitar no Facebook, se não me engano, é Arminian Diocese of Brazil E aí você pode acompanhar essa missa O ideal seria você ir até lá Mas, se você não puder Afinal de contas, se a gente quer pedir alguma coisa a Deus A gente tem que fazer o mínimo de esforço, né gente Não custa nada você ir até a igreja Mas se você não for de São Paulo For de outros estados Estiver assistindo esse programa E tiver o interesse No domingo você pode digitar no Facebook Arminian Diocese of Brazil A gente vai deixar o link aqui embaixo do programa do YouTube Para você poder assistir, ok? Arminian Diocese of Brazil E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, quando chega na quinta-feira santa, a Igreja Armênia tem uma cerimônia muito bonita, da noite de trevas. Naquela noite, todos os evangelhos que antecedem o que aconteceu durante a paixão de Cristo são lidos na igreja. E a cada leitura é apagada uma velinha no altar. É um grande costume levar um barbante, um pedaço de linha e a cada evangelho que é lido, a gente dá um nozinho, dá um nozinho, dá um nozinho. No final da missa, é simbolizado aquele momento onde Jesus foi crucificado. E lá se apagam todas as luzes da igreja, por isso que é a noite de trevas. Todos ficam de joelhos e juntos rezam 33 dervormia, que é uma oração que diz, Senhor, tenha piedade de nós. 33 vezes porque é a idade de Cristo. E após esse momento, o nosso bispo canta uma canção maravilhosa chamada Mair Im, Ures Mair Im, Onde Você Está, Minha Mãe. Que é aquele momento de agonia de Jesus na cruz, quando ele busca por sua mãe e ocorrem as trevas e, enfim, todo mundo pede o perdão pelo que fez por Jesus e acaba a missa. Todos vão para casa. É como se você estivesse revivendo todos aqueles momentos. Na sexta-feira santa, a igreja armênia, ela é decorada como se fosse o túmulo de Cristo e é feita a cerimônia do enterro de Jesus, vamos dizer. Depois nós temos o sábado de Aleluia, todos vão à missa. Após a missa, o bispo sai na porta com uma vela acesa e diz, Cristo ressuscitou dos mortos. E ele acende a vela da pessoa na frente, um vai acendendo a vela do outro e as pessoas levam esta vela acesa, cheia de esperança, para a sua casa. Depois temos o domingo da Páscoa, onde todos comungam e aí aquela festa de comilança. Mas essa semana é uma semana que, apesar da abstinência, todas as famílias armênias se preparam para a Páscoa. Então nós pintamos os ovos, os ovos geralmente são pintados de vermelho, porque eles simbolizam o manto de Maria quando limpou o sangue de Jesus Cristo. Por isso os ovos são vermelhos. E fazemos uma rosca especial de Páscoa, que é o Tchorek de Páscoa. É uma trança muito bonita, onde a gente coloca um ovo no meio e assa junto. Ela fica com essa carinha aqui. No programa do ano passado, a gente deu a receita dessa rosca. Se você não viu ainda, corre lá, digita no YouTube, Conexão Armênia, programa de Páscoa. Tem a receita dessa rosca de um jeito prático e fácil. Daquele jeito que eu gosto de fazer. Minha avó colocava o fermento, ficava o dia inteiro amassando aquela massa, punha para descansar, depois tirava, depois amassava mais um pouco, punha para descansar de novo. Mas a Vartilha não tem tempo de fazer isso e ela gosta de comer essa rosca. Se eu não assar essa rosca na minha casa, na quinta-feira santa, eu não sinto que a Páscoa chegou. Então, eu aprendi uma receita para fazer ela no ziplock. Você coloca tudo dentro do ziplock, amassa, meia hora, deixa descansar e, voilá, está pronto o seu tchorek. Aqui em cima, nós vamos deixar o link para você clicar e poder ir direto para a receita. Então, depois do programa, volta ali, clica, que você vai poder assistir a sua receita de Páscoa. E ainda vai dar tempo de fazer. Olha só! O melhor de ficar com quem você ama é poder ficar sempre à vontade. Mas, chega de blá blá blá, vamos conhecer esta região chamada Javark. É uma região que sempre pertenceu à Armênia, mas durante a União Soviética, ela foi anexada à Geórgia. E, como sempre, os referendos não são respeitados. Assim como o que acontece em Artsakh, muitos de vocês sempre ouvem falar da República de Artsakh, que está bloqueada, que sofre todos os tipos de tentativa de limpeza étnica, de que se apague a história. Esta região de Javark sofreu as mesmas coisas, só que por parte de próprios cristãos. Sim, porque ela fica na Geórgia e a Geórgia, supostamente, é um país cristão. Eles fizeram um referendo e eles queriam se anexar à Armênia. Mas, atenção, a Geórgia ignorou. Até que tudo se transformou em um bloco só de União Soviética. Depois, a União Soviética se desfez e a Geórgia continuou abraçando e esmagando a população de Javark. Vou dizer esmagando porque, na verdade, aquilo é um território armênio e todos falam só armênio. Mas, se eles não aprenderem o georgiano, é muito difícil eles conseguirem um emprego. Eu tenho um amigo que mora lá e ele tinha sido prometido emprego de diretor em uma escola. O cara é extremamente competente, ele dá aula em uns 10 vilarejos ao redor de sua casa. E, um dia, chegou a negativa, onde o diretor da escola disse Desculpe, não posso te empregar porque você é armênio. Isto é inconcebível em um país que prega dizer-se muito próximo ao ocidente. Vamos conhecer essa região da Geórgia porque, apesar de tudo, esse povo persiste e continua vivendo lá, sobre suas terras. Javark é muito bonito. Eu me senti muito bem, principalmente porque todas as pessoas ao redor falavam a minha língua. Vamos conhecer Javarka. Olhem a música. Detalhe interessante. Charles Aznabur nasceu em Javarka. 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 Amém. 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 No início do ano 1828, o Império Russo toma conta de Javark juntamente com outros territórios da Armênia. Após o colapso do Império Russo, as repúblicas caucasianas declaram sua independência e a Armênia ressalta a importância de um referendo para respeitar a vontade democrática da população com relação ao seu governo de posse. Assim como foi em Artsakh, a maioria absoluta da população de Javark votou por fazer parte da República Integral da Armênia. Mas assim como os Azeris ignoraram em Artsakh, o governo georgiano seguiu disputando a decisão do povo de Javark. Para vocês verem como a história se repete quando não foram tomadas atitudes quando devem ser. O governo da Armênia enviou diversas notas de repúdio para os mais influentes organismos internacionais pedindo ajuda quando a Georgia invadiu Javark com suas tropas, mas sem sucesso. Quando os bolcheviques ocuparam a Armênia em 1921, eles oficializaram a região de Javark como território permanente da República da Georgia. No mesmo ano, os turcos tentaram invadir esta região e a população de Javark foi abandonada ao deus Dará pelas tropas georgianas para que morressem nas mãos dos turcos. Os mesmos só foram salvos por tropas voluntárias enviadas pela Armênia. A identidade da região hoje se destaca pelos inúmeros monumentos armênios que foram preservados de uma forma ou de outra. Vários são classificados da era antes de Cristo, diversos cemitérios, duas fortalezas, bem como as Pedras do Dragão, as cruzes típicas de pedra Hachkars e as 170 igrejas armênias e outras construções históricas. O mundo de Javark é bonito e resistente, circundado por montanhas e diversas nascentes de água. Aqui o inverno é longo e gélido, já o verão curto e intenso. Esta região possui 200 pequenos vilarejos, dos quais 120 são de armênios. Podemos dizer que aqui vivem 2 mil armênios, que são, por natureza, simples, corretos e patriotas. O cidadão de Javark se considera parte da grande família armênia mundial e nos momentos bons e ruins sempre esteve presente onde tocou a necessidade armênia. Assim viveram através dos séculos e o cidadão de Javark sempre participou das lutas pela libertação da Armênia com grupos de voluntários e milícias independentes. Eles foram os primeiros a se organizarem pela luta de Hartsakh e muitos deram suas vidas por nossa independência. Apesar de sua natureza dedicada e foco no trabalho, durante os anos de regime soviético eles não tiveram grandes oportunidades de exercerem o liberalismo no progresso econômico. Ficaram sujeitos à vontade do governo socialista que não investiu em seu desenvolvimento social. Hoje, sua economia é basicamente rural e o que mais se vê fora das casas são cabras, ovelhas e feno para sua alimentação. A necessidade de prover o Santo Pão para suas famílias fez com que a maioria dos homens fosse buscar trabalho na Rússia ou na República da Armênia. E aqui também existem as cavernas. Lembrem que em alguns programas anteriores eu levei vocês para conhecerem umas cavernas próximo de Tiflis? Pois é, afinal de contas este era um modo de vida por toda aquela parte do Oriente, da Mesopotâmia e daqueles países que hoje se chamam Cáucaso, alguns na Armênia se chamam Arminian Highlands, que são as terras altas armênias, Armênia Maior. Era um modo de vida. Afinal de contas, como eles iam se esconder dos inimigos? Nessa região de Javark, existem as cavernas de Vardia e nós fomos lá conhecer. Vamos ver o que vocês acham. Quais eram as cavernas mais bonitas? As cavernas, aquelas de Ops-Tichlik, que eu até hoje não consigo falar o nome, perto de Tiflis, ou as cavernas de Vardia. Eu, particularmente, tenho as minhas preferidas, mas só vou contar para vocês no final do programa. Passeando por estes vilarejos, meu amigo, melhor guia de turismo daquela região, me levou para conhecer o museu de um superpoeta armênio, Baham Derian. Este era um poeta armênio romântico. Ele gostava de escrever sobre amores e ele era extremamente sensível, obviamente. Nós, passando numa rua, eu vi uma igrejinha e falei, o que é aquilo? Ele falou, ah, vem cá, vamos entrar, vou te mostrar. Tinha a igreja e, atrás da igreja, a casa onde ele morou. A casa está fechada, porque ela está praticamente em ruínas, mas o museu, logo atrás, uma outra casinha, estava aberto. Tinha um senhor, parado ali na porta, com um bonezinho, e ele falou, ah, só um minuto, a moça que cuida aqui do museu, foi dar um pulinho ali, ela já volta, vou dar uma ligadinha para ela. Ah, tá, o senhor é o quê? O senhor é o trabalho aqui? O senhor é a segurança? Não, eu sou o diretor do museu. Ele era uma pessoa extremamente simples e, pasmem, ele falou, de onde você vem? Falei, do Brasil. Falei, do Brasil. Era uma semana após as eleições. E este homem, morando naquele vilarejo, no fim do mundo da Geórgia, numa curva da Geórgia, onde, do lado de fora das casas, vocês devem ter visto, só existe feno para o pasto de ovelhas, falou para mim, vocês tiveram eleição esse fim de semana. Em quem você votou? Naquele ou naquele? Ele sabia os nomes, ele sabia preferências políticas, ele sabia bem o histórico dos dois, e eu fiquei pasma, porque se vocês perguntassem para mim, até eu chegar na Geórgia, quem era a presidente da Geórgia, ou quem seria o candidato novo, eu não saberia dizer. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente é muito desinformado. E as pessoas lá, mesmo morando num vilarejo, assim, ó, são muito culturalizadas. Enfim, vocês vão ver porque entrar nesse museu, naquele fim de mundo, e olha como ele é. E essa estrada vai cortando os vilarejos. Do lado direito, a gente pode ver o Lago Parvaná, que também é conhecido como Lago Paravane. Tem uma área de 37 quilômetros quadrados. Existe um mistério a respeito de um objeto que fica nas profundezas deste lago. Algumas pesquisas científicas mostram que esse objeto é datado da Era do Bronze. E tudo isso ainda está sendo estudado, mas olhem só as ruas do vilarejo e a nossa igreja. Este era o Vahan Deryan. Esse é o museu que conta a história dele. E aqui é a casa que ele morava. Na verdade, as ruínas de sua casa, né? É um museu novo, que foi inaugurado em 2021. Feito pelo Fundo Amélia de Jabá. Música Vahan Therian nasceu e foi criado aqui na aldeia Ganza de Djavark em 1885. No museu você pode ver os seus primeiros livros, cartas e fotos publicadas de Therian. E a história e o mundo criativo de Therian ganham vida por meio do aplicativo Arlupa, que o Davi vai explicar no programa de hoje. Em Ganza você será calorosamente recebido e contado detalhes importantes e interessantes da vida do poeta de amor. A casa do pai de Therian preservou o estilo de vida e os móveis do século XIX. Queria mostrar para vocês que a placa do carro tem a bandeirinha da Armênia e a padaria está escrita em Armênia. Na estrada ele comprou 10 quilos de peixe. E agora a gente vai preparar o peixe que ele comprou lá no amigo dele. Eles colocam sal embaixo, sal em cima e cobrem o peixe com todo esse sal. A gente fica no jamaná, como é que fica melhor? A gente está sem dúvida, gente. A gente está sem dúvida? A gente está sem dúvida. Uau! Uns 15 dias, de 15 a 20 dias, e aí ele vira o peixe salgado. Entenderam agora? Pois é. Mas o bloco do Davi com o Ruião vai mostrar para vocês essa tecnologia Arlupa que tinha dentro do museu. Davi, explica para nós como que funciona isso desse QR Code, essa distância, esse mundo imaginário que a gente acaba se transportando para dentro. É muito legal. Valeu, Vati. Tudo bem, pessoal? Alvaro Erteses. Aqui quem está falando é o Davi com o Ruião. E nesse quadro de tecnologia, ciência e inovação lá da Armênia, eu vou trazer para vocês um aplicativo de realidade aumentada. Esse mesmo que a Vati comentou, que reúne os mundos físico e digital em um só. Ele coloca o conteúdo virtual no seu ambiente real, criando experiências fantásticas, interativas e muito valiosas. Música Você pode usar, por exemplo, um dispositivo, como um smartphone, um tablet ou até aqueles óculos especiais para ver coisas virtuais no mundo real. Por exemplo, imagina que você está andando numa rua e, através do seu celular, do seu dispositivo, você abre a câmera e consegue visualizar um dinossauro, por exemplo, caminhando ali. Isso é realidade aumentada. E a tecnologia pode ser usada em jogos, em aplicativos, em entretenimento, em publicidade, educação, saúde e muitas outras áreas. A realidade aumentada funciona através de uma série de sensores e da própria câmera do celular e tablets e outros dispositivos que captam as imagens do mundo real, processam em tempo real e adicionam, então, projetando imagens virtuais sobre as imagens reais, criando uma mistura entre esses dois mundos, como eu disse. Isso cria a ilusão de que as coisas virtuais estão realmente no mundo real. E pode ser algo muito divertido e muito útil. Alguns exemplos de uso de realidade aumentada são, por exemplo, os jogos. Um dos que ficaram mais famosos foi o Pokémon Go, que permitiu caçar ali os animaizinhos, os pokémons, dentro do mundo real. Você abria a sua câmera e você viu os jovens ali se reunindo e mirando a câmera. Além disso, vários aplicativos educativos, educacionais também têm utilizado, onde você consegue visualizar modelos 3D, maquetes, animais, células, planetas e muitas outras coisas. Além também de publicidade, que pode ser usado, por exemplo, para criar experiências interativas, imersivas para os consumidores. Seja com vitrines, seja com produtos, além também da saúde. Então, médicos, enfermeiros, terapeutas podem usar essa tecnologia para treinar procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Para expor algum modelo 3D para o seu paciente, com algum diagnóstico. Tem muitas aplicações. Agora, imagina só pegar todos esses tipos de experiência e colocar em um único aplicativo. Todas as possibilidades de experiências de realidade aumentada em um só lugar. Foi isso que fez o Arlupa. E aí E aí E aí E aí E aí O aplicativo de realidade aumentada que foi desenvolvido por uma empresa armênia lá em Yerevane que permite que os usuários interajam com o conteúdo virtual em tempo real usando a câmera do seu celular e desenvolvendo também experiências. A Lupa ganhou vários prêmios, principalmente por ser um aplicativo muito inovador e a capacidade de criar experiências imersivas e mágicas de maneira muito fácil, muito simplificada e muito eficiente. Algumas experiências disponíveis no A Lupa incluem, por exemplo, a possibilidade de você visualizar modelos em 3D de produtos como carros, móveis, ver animações, personagens virtuais, interagindo, por exemplo, com o ambiente real e até mesmo explorar locais históricos e culturais usando a realidade aumentada. O A Lupa é um excelente exemplo de como a tecnologia de realidade aumentada pode ser usada para criar experiências valiosas e envolventes e essa empresa armênia está na vanguarda dessa tendência. A Lupa e outras soluções que vieram para usar a realidade aumentada têm um potencial gigantesco de transformar a maneira com que a gente interage com o mundo digital e o mundo físico tornando nossas experiências extremamente imersivas, envolventes. Tem várias e várias maneiras pelas quais a tecnologia de realidade aumentada pode ser implementada no nosso futuro. Por exemplo, melhorando a educação, treinamentos, como eu disse, usando conceitos em 3D que interajam com os estudantes, melhorando até as compras online. Então, não sei se você já teve uma experiência de entrar num website e querer visualizar algum produto, mas as imagens não são muito boas. Imagine você, por exemplo, projetar o produto 3D no seu ambiente real para ter noção do tamanho, das cores, de como ele vai se comportar ali, além também da comunicação e da colaboração. Imagine reuniões onde as pessoas possam interagir e colaborar em ambientes virtual, independente da localização física, mas imersos em uma realidade extremamente vivencial. Imagine também o quanto isso pode revolucionar o mercado do entretenimento, uma realidade aumentada, usada, por exemplo, para criar experiências teatrais, cinematográficas, até musicais. Eu já vim aqui no Conexão uma vez falar de uma experiência onde o Sérgio Tanquian, vocalista do System of a Down, desenvolveu um álbum onde ele interage com realidade aumentada. Depois, ouve lá o nosso programa em que eu falei sobre isso para ver como foi interessante essa inovação que ele desenvolveu. E essas são só algumas maneiras pelas quais a Lupa pode ser importante na construção do futuro. Ela vem como uma vanguardista, como uma pioneira nessa tecnologia. E à medida que a tecnologia continuar a evoluir, é provável que a gente veja ainda muito mais aplicações extremamente interessantes e valiosas surgindo ali no nosso dia a dia, em vários setores e áreas da nossa vida. Nós, do programa Conexão Armênio, parabenizamos a equipe do Arlupa, a ideia, o pioneirismo e desejamos muito sucesso nessa empreitada. Hoje, esse quadro fica por aqui, mas fique ligado que nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores lá da Arminha. Vejo vocês, batiques a todos! Música 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 E a Bia? Ela estava muito ocupada esse fim de semana, teve um acampamento entre os escoteiros armênios e o grupo cultural e talvez ela tenha tido tempo de preparar algo bem legal para nós. Bia, você trouxe alguma coisa? Olá! Hoje a galera está dentro do esporte. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa para melhorar seu porte físico ou melhorar algum aspecto da sua vida. É aquele futebol de quinta, o vôlei de sábado, aquele xadrezinho à tarde. Mas o ponto é, o esporte está na nossa vida o tempo todo. Melhor tema que esse, só os jogos panarmênios. Bia, você não quer dizer jogos panamericanos ou olímpicos? Imagina! Jogos panarmênios. A cada quatro anos na Armênia, são realizados os jogos panarmênios. Armênios do mundo todo, inclusive os da própria Armênia, vão participar de várias modalidades de esportes. A última edição foi em 2019. Música Tchau, tchau. 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 era uma pequena lojinha, se tornou um belo restaurante. O restaurante Esfiras Dosa está com suas unidades em Presidente Altino, Alphaville, Vila São Francisco e Vila Madalena. Com sua crescente e merecida demanda, em 2007 a Dosa inaugurou sua fábrica de esfirras congeladas, distribuindo seus produtos por diversos supermercados do estado de São Paulo e por boa parte do Brasil. É o único lugar que você vai achar esfirras aquecidas, idênticas às feitas na hora. Compre Esfiras Dosa! Para a gente mudar um pouquinho de cenário, Marcela Sosmeia hoje descobriu um chefe armênio que ganhou pela segunda vez Estrelas Michelin. Não vou contar para a Marcela poder mostrar para vocês. Marcela, quem é o chefe da hora? Oi! Você conhece a história do Guia Michelin? Você sabe quais são os critérios para um restaurante ganhar Estrelas Michelin? Pois é, agora em 2023 um restaurante, um lugar inusitado comandado por um chefe armênio acabou de ganhar duas estrelas. Então fica por aqui que eu vou te contar tudo. Bora lá? Tudo começou em 1889 quando dois irmãos fundaram sua empresa de pneus, a Michelin alimentada por uma grande visão para a indústria automobilística francesa em uma época em que havia menos de 3 mil carros no país. E para ajudar os motoristas a realizar suas viagens aumentando assim as vendas de carros e por sua vez as compras de pneus os irmãos Michelin produziram um pequeno guia com informações úteis para os viajantes como mapas, como trocar um pneu, onde encher o tanque de gasolina e maravilhosamente para o viajante em busca de descanso das aventuras do dia. Uma lista de lugares para comer ou passar a noite. Ou seja, uma baita sacada de marketing para vendas. Bom, e como é feita a seleção dos restaurantes que entram no guia? São inspetores com expertise altíssima que chegam anônimos, pagam suas refeições e em seguida avaliam sua experiência de acordo com 5 critérios de avaliação. 1. A qualidade dos produtos. 2. Domínio do sabor e técnicas culinárias. 3. A personalidade do chefe na sua cozinha. 4. Relação qualidade preço. E 5. Consistência entre visitas. Um restaurante estar no guia Michelin não significa que ele seja estrelado. As estrelas são cobiçadíssimas, mas concedidas a pouquíssimos restaurantes. Uma estrela significa que é um restaurante que vale a pena conhecer. Duas estrelas significam que vale o desvio na viagem para ir até o restaurante. E 3 estrelas significam que vale a viagem. O restaurante por si justifica que se vá até onde ele estiver. E, dentre os 484 restaurantes do mundo, com 2 estrelas Michelin, está o restaurante belga Bozan, comandado pelo chefe Karen Torosian. Karen é nascido na Geórgia e se mudou para Bruxelas com seus pais em busca de uma vida melhor quando tinha 18 anos. Ele conta que chegando na Bélgica, a única coisa que ele sabia fazer era cozinhar. Ele não falava uma palavra de francês, mas sabia que a linguagem para lavar panelas e frigideiras na cozinha era garantir que estivessem limpas. Um amigo dele arranjou um lugar em uma brasserie de Bruxelas como lavador de pratos e, lentamente, Karen começou a progredir. Aos 21 anos, iniciou sua primeira experiência gastronômica com Jean-Pierre Bruneau, na época um dos melhores chefes da Bélgica. Segundo o Guia Michelin, abre aspas, Karen Torosian é um verdadeiro artesão. Um chefe apaixonado que respeita a tradição e que desenvolveu pacientemente a sua própria cozinha. Este perfeccionista traduz suas próprias emoções no prato. Bom, agora vocês têm aí uma dica de restaurante que vale a pena o desvio para quando vocês estiverem na Bélgica. Espero que vocês tenham gostado. Olha, um grande beijo. Tchau! E assim, acabou-se mais um programa desta semana. Daqui 15 dias, estaremos aqui. Se você gostou desse programa, deixe seu like, ative a notificação para que você sempre saiba quando o YouTube entrar no ar. Lembrando vocês que este não é apenas um programa de televisão, mas também um programa de YouTube. O programa Conexão Armênia está disponível também pela rede Conectv em 300 canais pelo Brasil. E ele é reprisado durante a semana. Ou seja, se você perdeu algo hoje, você tem várias oportunidades de assistir novamente. Ou pelo controle remoto da TV ou através do nosso canal no YouTube. Até daqui 15 dias, porque eu agora vou correr para o aeroporto. Esse fim de semana, nós temos um seminário entre as grandes organizações armênias da América do Sul. Conexão Armênia estará lá em peso e a gente vai filmar tudo para mostrar para vocês. Deixa eu correr para a cumbica antes que eu perca o meu voo. Deixo vocês aqui com este vídeo de dança armênia emocionante mostrando como se dança o Garno Kocari. O Kocari é uma das danças principais da Armênia, mas ele tem várias variações. E esse é o estilo Garno. Vamos lá! TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL